Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho mais um vídeo aqui e nesse vídeo da descrição como vocês podem fazer o processo pessoal para estar aí aumentando o tamanho do teclado aqui no seu Redmi 9C Como vocês podem fazer esse processo? Vamos lá Primeiramente você vai procurar, tá? Acessando algum aplicativo que dê acesso ao teclado aí, tá? Seja ele o Play Store, o Chrome ou o Google Basicamente quase todos os aplicativos aí tem acesso ao teclado Tendo acesso ao teclado você vai clicar nessa engrenagem aqui do meio Clicando nessa engrenagem para você fazer o processo para aumentar, certo? Você vem até a área de preferências, clica uma vez e vem até a altura do teclado Chegando na altura do teclado você tem aí uma seleção do ultra alto ao ultra baixo Como o nosso intuito é aumentar, então vamos colocar aqui no alto para a gente ver como fica Voltando vocês vão ver já a diferença, vocês já podem ver a diferença aí de como estava Estava mais ou menos bem aqui e agora já deu uma aumentada até que razoável Vamos colocar no máximo, que a gente tem um máximo, tá? Vamos clicar nessa engrenagem aqui do meio, vir em preferências Acessar a altura do teclado e colocar no ultra alto para a gente ver aí como fica Esse é o máximo que pode estar ficando, certo? Como vocês podem estar vendo Esse é o máximo também que você pode colocar De todos, eu prefiro realmente o alto, tá? Eu prefiro o mediano ou o alto? Você escolhe aí qual do que você quer estar utilizando o ultra alto Eu acho um pouco exagerado, vou até colocar o mediano alto para vocês estar vendo Eu prefiro esse daqui, tá? Mas é dessa forma que você vai espetar aumentando o tamanho do seu teclado Vou deixar esse vídeo por aqui, não esquece de deixar aquele like Até o próximo vídeo pessoal, valeu e fui!